Olhando bem nos olhos da mulher que você ama, você recebe Lia como sua esposa, amiga, companheira, sua vida, seus sonhos, para amar, para cuidar, para fazê-la sorrir em todos os dias da sua vida, seja nos momentos difíceis ou fáceis, seja em meio a muita alegria ou nem como assim. Você promete fazer isso de todo o seu coração. Sim! Lia, você também deseja viver ao lado deste homem, sendo ele a pessoa para quem você quer se dedicar e viver toda a vida, seja nos momentos fáceis ou difíceis, alegres ou não tão alegres, em meio a todo tipo de sonhos, os realizados e os que ainda não foram realizados. Você deseja fazer isso e participar da vida dele, dessa jornada de amor? Sim! 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 Olá! Sim! Vem! Sim! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL